Nós queremos nos comprometer com a população, os funcionários que trabalham e que irão trabalhar na frente de trabalho municipal, passar uma lei para que os funcionários possam trabalhar dois anos, renovável por mais dois. Para que os funcionários tenham sim a carteira registrada com sério ação, décimo terceiro e todos os direitos trabalhistas tenham certeza que nós vamos fazer, que nós vamos fazer tudo isso. E a notícia melhor ainda é que o piso salarial dos funcionários da frente de trabalho e da prefeitura, a partir do ano que vem, o piso mínimo será de mil reais. Nenhum funcionário vai ganhar menos de mil reais, porque nós temos dinheiro. Um beijo, população. Nós amamos muito todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança, pela força. Do fundo do meu coração, contem comigo sempre. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Música Música Você me proveu Eu não vi agora Minha filha vai ser fiel Ele vai com o brilho pela vida Que eu não vou me lembrar Como homem que eu não quero Eu não quero te amar Eu sei que isso é que eu não quero Eu não sou, eu não quero te amar Eu não quero te amar Eu não sou eu não quero te amar Eu não quero te amar Eu não vi agora Não vai estar ligando a próstera Com esse incoherente com meu Deus Chegou a hora, meu povo A hora da vingada É viril, prefeita de coração A hora da vingança 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 A fazer vingança A hora da vingança A hora da vingança Viva o Jardim Brasil! Viva o Jardim Brasil! Percebido estou! Viva o Jardim Brasil! Viva o Jardim Brasil! Viva o Jardim Brasil! Meu Deus, nunca falará! Eu sempre chegará! É a sua vez, Viva! Minha sorte e ele lutará! Amém! Amém!